Vai Luiz, chama! Eu acordei no quarto escuro só lembrando o flash De alguém que fez gostoso e sumiu no mundo O uísque na metade long neck esvaziada Esse é o cenário de uma relada Guardei na minha mente o sexo pro verão Mas o contato dela não ficou comigo Procurei assim o amor do amigo Oi saudade, cê vencedor do salto partindo pra sacanagem Cê cheia de tesão, é cheia de vontade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Oi saudade, cheia vencedor do salto partindo pra sacanagem Cê cheia de tesão, é cheia de vontade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade O uísque na metade long neck esvaziada Esse é o cenário de uma relada O uísque na metade long neck esvaziada O uísque na metade long neck esvaziada Saudade, saudade, saudade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Saudade, cê vencedor do salto partindo pra sacanagem Cê cheia de tesão, é cheia de vontade Cê preso no meu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade Foi saudade, cê cheia vencedor do salto partindo pra sacanagem Ser preso no mesmo quadro é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Serra jovem um gostinho Balança minha banda E não tacar pra dentro E não tacar pra joia e sempre assim já tá bom E não tacar pro salto desse cara Saudade, saudade, saudade Cuidado com o que sua boca fala por aí Que nem sempre seu corpo vai dar conta de cumprir Pensando em mim Pensando em mim Cuidado que amor e ódio andam lado a lado Se você não dá conta, por que tá mandando áudio? Pensando em mim Louca por mim Eu só vou te desmentir Quando o tesão bater e se bater aqui Você vai sair de mentirosa Por baixo e por cima de mim Alguém me dizer que essa cama Que não me ama Que quando faz com o outro não lembrar de mim Lembrar de mim Lembrar de mim Vai, Paulinho! Jorge Downloads Olha, cuidado com o que sua boca fala por aí Que nem sempre seu corpo vai dar conta de cumprir Pensando em mim Pensando em mim Cuidado que amor e ódio andam lá, 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 lá Se você não dá conta, por que tá mandando áudio? Pensando em mim Pensando em mim Eu só vou te desmentir Quando o tesão bater e se bater aqui Você vai sair de mentirosa Por baixo e por cima de mim Não vem me dizer que essa cama Que não me ama Que quando faz com o outro não lembrar de mim Lembrar de mim Não vem me dizer que essa cama Que não me ama Que quando faz com o outro não lembrar de mim Lembrar de mim Ba, Paulinho! Não vem me dizer que essa cama Que não me ama Que quando faz com o outro não lembrar de mim Lembrar de mim Quem não me ama Quando faz com o outro Não lembrar de mim Lembrar de mim Na pegada de um vaqueiro A noite passada vi você discutindo Seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos pra se divertir Mas você não percebe Ele tem mais de mim Mulheres porque você não vê Mas você não entende por quê Será que não sente prazer Vai me perder Eu digo chora Toda vez que me vê Eu quero você Sem falta desse amor Pois chora Ele não te merece Mas você não esquece Só cresce meu calor Mas você não percebe Ele tem mais de mim Mulheres porque você não vê A noite passada vi você discutindo Seu namorado parecia infeliz Seu namorado parecia infeliz Seu namorado pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos pra se divertir Mas você não percebe, ele tem maravilhoso Porque você não vê Mas você não percebe, porque Não quer sentir prazer, vai me perder Hoje chora, toda vez que me vê Eu quero você, sem falta desse amor Hoje chora, ele não te merece Porque ela esquece, se aquece meu calor Hoje chora, toda vez que me vê Eu quero você, sem falta desse amor Hoje chora, ele não te merece Porque ela esquece, se aquece meu calor Mas você não percebe, ele tem maravilhoso Porque você não vê Balança, minha bara Pediu pra parar Faz barulho aí, Petrolina, vai Cuida baixinho, representa o Piauí, vai Tchau Meu coração é vida louca Ele só quer saber e enrolar Um paraquete, uma boca Pra não dar tempo de se abajular E eu tava de boa A gente vem Aí tu vem E o vagabundo aqui Virou de nem De zero a cem Queria eu que tu pus Essa menina Mas amor, uma noite Depois passa Queria eu que você Você só vai doer Tomando você, mulher da porra Queria eu que tu pus Essas meninas de hoje Mas amor, uma noite De zero a cem Queria eu que você Você só vai doer Tomando você, mulher da porra Vai, Paulinho Jorge Downlows Eu digo assim, ó Eu digo, mas meu coração vem da boca Ele só quer saber e enrolar Não para que é de uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa Sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui Virou de nem De zero a cem Queria eu que tu pus Essa menina E depois do azar Queria eu que você Você só vai doer Tomando você, mulher da porra Queria eu que tu pus Essas meninas de hoje Mas amor, uma noite Eu vou do azar Queria eu que você Você só vai doer Tomando você, mulher da porra Mulher da porra Eu amo você, mulher da porra E olha, pessoal Vai, essa daqui eu quero ver se vocês não conhecem Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você se suando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver pra se estante, amigo, a desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr no perigo De que você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Pelo amor de Deus, se for esse abraço Tira do seu coração Jorge Downloads É tarde, vamos nos sentar Se quiser conversar Na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça Se a gente ama Eu não vou te trair com ninguém Você me abraça Eu não vou te trair com ninguém Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Eu não vou te trair com ninguém 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 Alô, Salzinho Alô, João Maniguetes Será que ele marcou épocas, viu? Pra tocar no fundo do seu coração Salve, Rudinho, falando de amor Sembra viver um grande amor Sei que é preciso continuar Eu aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar O desatento, meu amor E eu na tente reparar Em você o que mudou em mim Isso é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Pelos sinais que você dá Distretamente bate pé Fecha os cabelos e para Vindo as unhas e café E te olhando por nada Pega o amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás E só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim E só de amor se vive uma razão Cada detalhe que eu perdi foi um brão E quantos grãos deixem cair Jorge Downloads O pior de tudo é perceber Que você me abra os sinais E você me abra os sinais E só vai somar O desatento, meu amor Quem é pra quem tem que reparar E você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvir seus silêncios de mulher Pelo sinais que você dá Te escretamente bate o pé Me enche os cabelos sem parar Pinta as unhas de café E viajar pro nada Pra não não se lembrar em tempo de ir lá Tem que respeitar já vai, Guedes Quem só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Tem sorte, amor, se vivo, a relação Cada detalhe que eu perdi foi o meu E quantos não se deixei cair Será que já chegou ao fim? E antes tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu vi Mais barulho pro gordinho Quem tá apaixonado? É proibido chorar aqui hoje, tá? E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Eu quis a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E aí E aí Eu bebo a sua Amabulagem com a chasa Se queimou a língua espinha e com brasa Olha como eu tô O mundo ao giro O mundo ao giro E o que? Beijado na boca Na cama Choro Nunca mais vai ser O corpo suado Amado E não é você E nunca mais vai ser Jorge Downloads E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí Luiz, deixa eu baixinho Deixa eu baixinho Ou beba a sua amabulagem com a chasa Se queimou a língua espinha e com brasa Olha como eu tô O mundo ao giro Tô beijado na boca Sobra a voz e entrega Vai, pegue pra mim Hoje não é você Hoje nunca mais vai ser O corpo suado Amado Dobrado E não é você Nunca mais vai ser By baixa Beijado na boca Na cama Na cama Da cama Com outra pessoa Pro qué ama Ver nood Nunca mais vai ser Um corpo suado Arrumando o drogado E não é você Nunca mais vai ser Na pegada do rio Fala semana, amor Faz barulho pra mim, minha Catalina, vai Faz barulho pra mim, minha Catalina Olha que eu paro de sofrer Paro de chorar por alguém que não me merece Eu tô me amassado no meu coração Tô revertendo essa situação Agora eu vou sair, mineiro, nem com o rolê Chega de saudência Agora vai ser parra Todo dia eu vou deixar de algum dia Quem sabe disso? Tá raquejado eu vou Tá raquejado eu vou Tá pegado eu vou Deixa eu dar Ele ia lá Tá raquejado eu vou Tá pegado Eu juro de você Balança do Raquejado Balança do Raquejado, balança do Raquejado Alô, mãozinha, alô, João Vitor Olha que eu paro de sofrer Paro de chorar por alguém que não me merece Tô me amassado no meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, mineiro, nem com o rolê Que é louco, que é louco, que é louco Chega de saudência Agora vai ser parra Todo dia eu vou deixar de algum dia Vamos ver quem é preta Tá raquejado eu vou Tá pegado eu vou Tá raquejado eu vou Tá pegado eu vou Se eu de você eu não vou lembrar Tá raquejado eu vou Tá pegado eu vou Você tá boiado Tá raquejado eu vou Tá pegado eu vou Juro de você eu não vou lembrar Tá raquejado eu vou Só quem gosta de raquejado dá um grito aqui pra mim Só quem é nordestino dá um grito pra mim Só quem tem orgulho de ser nordestino dá um grito Olha pra raquejado eu vou Tá pegado eu vou Tá raquejado eu vou Tá pegado eu vou De um dia eu sei, eu não vou nem lembrar Pedi pra parar Faz barulho pro gordinho aí, Petrolina Yeah, don't you hug it all Salve, hey Vou trabalhando bastante Seguindo a diante A pressão é constante E se é maquiagem Vou, vou, vou aí pra cá Essa é a vida que eu dou Trabalho perfeito, eu tô pra vencer Na nova época, nada pode acontecer Que o juiz foi quem viu valendo Na boiada preta nós não podemos vacilar Que eu só vinha pra ganhar Assim nós vivemos na lavoura o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do rapido Que o juiz foi que a disputa nós não pode vacilar Que eu falei pra salzinho que eu só vinha pra buscar Assim nós vivemos na lavoura o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do rapido Jorge Tau Loutz Se ela mudou no vaqueiro, no nordocino, no trabalhador Vou trabalhando bastante Seguindo a diante A pressão é constante Mas isso é vaquejada com o goleiro Ai, balança do rapido, aquele chegou Outra vida, o juiz foi que a sua vida do rapido Essa é a vida que eu dou Trabalho perfeito, eu tô pra vencer Na nova época, nada pode acontecer Que o juiz foi quem viu valendo Na boiada preta nós não podemos vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra buscar Assim nós vivemos na lavoura o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do rapido Que o juiz foi que a disputa nós não podemos vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra buscar Assim nós vivemos na lavoura o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do rapido Mas a rota passa a casa, vem descendo Trabalhando em seu corpo de Tanciso Algonhão Ele que representa Campos Salles, o Cianá Representa Betolina, representa Nordeste Representa o Aras S.S. Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com todas aquelas mentiras E pensar só em nós dois agora Esquecer essa história Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com os problemas do passado Quero sair daqui sendo teu namorado Beijando tua boca E pra tua cama te amar sem roupa Jorge Downloads É Sebastian Monteiro